Salve galera, Matheus chegando aqui com mais um exemplo Mais um exemplo de arte aí né, para as redes sociais Beleza, eu espero que eu esteja ajudando alguém né Vou colocar aqui um degradê Meio laranja aí né E escolher essa imagem aqui dessa moça aí né Vou selecionar aqui a imagem usando a ferramenta de laço né Como a blusa dela é azul, eu vou fazer uma seleção aqui mais Mais fechada aqui né, para não Para não pegar aí a blusa né Selecionar e mascarar Vou passar o pincel aqui Passar o pincel na moça Essa frase aí ficou meio errada né Mas passar o pincel aqui ao redor Escolher aqui máscara de camada e ok né Eu fiz um vídeo aí só ensinando a cortar a imagem dessa forma né Então se isso aqui eu falei muito rápido vai ter mais outro aí né Mostrando né Eu vou colocar aqui algumas fatias de pizza Como se a moça estivesse olhando aí né Para a pizza Colocar outra desse lado Vou inverter aqui o lado né Colocar outra pizza e outra lá em cima né Mais em cima Só que menor né E vou colocar aqui um texto Vou escolher uma fonte aqui diferente né E vamos ver aqui uma posição legal que fique né Tchau 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 Eu vou jogar esse background aqui no fundo né Tchau 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 aí uma cor só lisa né e vou escolher um modo aqui que fique legal acho que isso aqui ficou mais legal né vou diminuir um pouco a opacidade para não chamar tanto atenção né e os detalhes né nessa pizza aqui eu vou dar um desfoque de movimento como se ela tivesse se movendo nessa outra também vou dar desfoque de movimento um pouco maior né como se ela tivesse mais longe né eu vou colocar um efeito de sombra aqui no texto um pouco mais suave né o efeito o ok e aqui também no outro texto né o efeito zinho aí de sombra para dar mais um destaque aí no texto né eu vou jogar aqui aquele retângulo a famosa moldura aí né e já na cor branca eu gosto aí de usar assim com com a moldura né essa pizza eu vou jogar na frente da moldura e para dar a impressão que ela tá mais à frente e do que as outras né eu vou colocar logo e aqui no canto né a logo aí estilo a etiquetazinha né e basicamente é isso e mais um exemplo criado aí né e se você quiser aprender mais ainda acesse o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição né e de um treinamento que vai aí mais o profissional né beleza espero que vocês tenham gostado é e esse vídeo é de uma série de vídeos né então tem vários outros vídeos aí é mostrando mais exemplos né então é isso mais um arte aí e eu vou indo nessa valeu falou e aí